o o o foi mal o coração foi emocionado o coração foi o o o o FANALA 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 PROCESSATION FANALA PROCESSATION Sei que sei criança, eu já nasci assim Todas as infância, eles me apagaram pra mim Depois de seguir, puxar e falar O melhor de meu grão, vou falar e falar Cordinho na defesa e eu no ataque Ele comendo fome e neta e eu no abate Caramba, vida longa, valeu sem tensão Me liga no meu corpo e me luta no peito Pagoa o rei sem terra, muda na lente e rola Tira a sua defesa e círculo na minha bomba Cordinho fica puxo, cama no cinto Cordinho na defesa e eu no abate Cordinho na defesa e eu no abate